E aí jovens, sejam bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o Stroid, se você não é inscrito no canal, convido vocês a se inscreverem, se você já é inscrito, deixa seu like para não perder nenhum vídeo, e pessoal, eu estou falando baixo porque está geral dormindo aqui em casa, então desculpa, mas eu vou mostrar o servidor, esse servidor, eu acho que é o melhor de todos, porque mano, sei lá, ele é tudo organizadinho, ele tem hacke up e tem os outros minigames, e cara, tem até os NPCs, tudo muito bonito, sério, eu amei esse servidor, gostei muito, Eu entro no rank up prime, e mano, aqui é o rank up, deixa eu dar uma olhadinha nos ranks primeiros, para não falar merda né, nossa senhora, que up, lembrando que é o servidor que aparentemente é up, tem muito evento, eu acabei de participar de um evento, que era o evento corrida, só que tinha parkour e eu acabei que não fui, mas vamos olhar as warps aqui, aqui está todas as warps, tem almas, caixas, será que tem máquina, não sei ainda, É, porque eu olhei e fiquei encantado com o servidor, literalmente, fiquei encantado, é, tem a mina VIP e mina PVP, vamos ver se a mina PVP é pelo menos bonita, é, porque faz parte né mano, o design, vai ficar tudo bonitinho, tá lá, os VIPs ficam dominando aqui galera, tem outro nível, eu vou pular aqui essa braba, Bom pessoal, eu consegui escapar de lá, mas por pouco, enfim, aquela mina VIP, aqui tem, também tem os terrenos, vamos ver se como que é os terrenos, olha galera, que lindo mano, nossa que fofo, tem um design remit, sei lá, umas árvores da primavera, é, eu ia lembrar disso, se eu entendi, e mano, eu vou dar barra post alto, mas creio eu que tem que pagar, ah não é de graça, pronto pessoal, eu tenho minha plot, e a gente nasce lá em cima, muito, não sei, não gostei, gostei realmente do servidor, E, mano, se você quiser que eu divulgue o seu servidor É só você entrar, mano É só você entrar em contato comigo Eu não vou deixar o IP na descrição Se vocês quiserem, vocês peguem aqui, ó É só vocês pegarem Nossa, peraí É só vocês pegarem aqui o IP Que eu não vou deixar na descrição Porque a galera acaba que não deixa like no vídeo Então deixa like que eu libero o IP pra vocês Ou então vocês procuram na loja, beleza? Desculpa, mas é assim que funciona comigo Aqui tem as farms Olha que legal, aqui é a farm pública Não, propriedade de Paulo Não posso abrir, não Mas legal aqui, pessoal Sério, eu tô gostando Eu acho que eu vou jogar aqui Também tô pensando em criar meu servidor Espero que vocês apoiem aqui a loja Bom, pessoal, sobre o meu servidor Eu vou comentar no próximo vídeo, eu acho, né? Depende de vocês Se vocês querem meu servidor Aí eu faço Mas, pessoal Como pessoal, tô dormindo aqui em casa Sério, me perdoe Não é culpa minha, mas... Sei lá, mano A galera não tá respeitando ultimamente Então, pessoal Deixa o seu like Compartilha o vídeo aí com os amigos Faça tudo o que tem que fazer Um abraço a todos, né, mano? Falou!